As exportações alemãs sofreram um ligeiro declínio no mês de novembro. As vendas da Alemanha ascenderam a 94 mil milhões de euros, uma queda de 3,4% face ao outubro. A maior economia da zona euro sofre com a queda da procura na Europa. Mas o saldo da balança comercial é positivo, subiu para 17 mil milhões de euros.